Morte nas estradas é uma constante também, né? É rodovias que cortam a nossa região aqui. Estradas que matam, que ferem, que destroem famílias, né? Michael Clemente dos Santos, de 27 anos, ele morreu após um acidente entre uma moto e uma carreta na BR-116, em Freio Inocenso. De acordo com as informações, Michael transitava pela rodovia sentida Jampruca. Em certo momento, ele não percebeu que na frente dele havia uma carreta. O homem bateu na traseira da carreta. Uma equipe médica prestou os primeiros atendimentos, tentando reanimar a vítima, mas infelizmente, né? Ela não resistiu aos ferimentos, a pancada e morreu no local. É isso que aparece na foto aí, né? A rodovia 116 é perigosíssima, né? E essas rodovias cortam essas cidades, né? O trecho urbano dessas cidades acabam sendo trechos perigosos, né? Para os moradores que têm o hábito de transitar aí nesse trecho da rodovia, tem que ficar muito esperto, né? Não percebeu, bateu na traseira da carreta e perdeu a própria vida, né? É.